Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e o vídeo de hoje é sobre um dos temas que mais cresce no mundo. No Vale do Silício é um dos temas mais discutidos atualmente. Eu tenho vários amigos que foram participar de viagens para conhecer as startups e sentir na pele toda aquela energia que tem lá e voltar encantados com também o nível de profundidade que as pessoas estão buscando em autoconhecimento e o tema do nosso vídeo, que é Mindfulness. O que é Mindfulness e como praticá-lo é o tema que nós vamos abordar aqui hoje. Mindfulness nada mais é do que a atenção plena, ou seja, é a capacidade de você estar 100% no agora, atento ao que acontece no seu interior e ao mesmo tempo prestando atenção no que acontece com o seu exterior. Fala, Gilberto, como assim? Eu vou prestar atenção na minha respiração, nas minhas sensações físicas, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos e ainda prestar atenção em tudo que está acontecendo lá de fora? Exatamente. É uma questão de treino. Quando nós estamos aprendendo a dirigir, você que já passou por essa experiência, se não passou, quando você for passar, você vai descobrir que é assim. Você tem que prestar atenção no barulho do motor, você tem que prestar atenção na rua, você tem que mudar a marcha, você tem que acelerar, você tem que frear, você tem que ligar a seta direita e esquerda, às vezes ligar o limpador de para-brisa, olhar nos retrovisores, ou seja, você tem que estar atento ao que está acontecendo no seu carro, interno na mente, a velocidade em que você está e, ao mesmo tempo, a tudo que está acontecendo do lado de fora. No começo, parece que são muitas coisas para você fazer. Com a prática, você tira de letra. Na medida que você começa a praticar, você vai tendo a condição de manter a sua atenção plenamente no agora, em tudo que acontece dentro de você e em sua volta. Isso faz com que o seu sentido se amplie, faz com que a sua percepção fique mais apurada. Não à toa, as principais empresas do mundo hoje estão investindo em coaching de mindfulness. Os seus principais executivos têm um profissional para ajudá-los a irem profundamente nos treinos de mindfulness, nos treinos de atenção plena. E como é que surgiu tudo isso? Bom, isso surgiu porque o pessoal do MIT começou a estudar o cérebro dos monges. Na medida que eles estudavam os monges budistas, eles perceberam que o fato de eles meditarem e entrarem em estado de meditação profunda modificava a estrutura cerebral, modificava a sincronização das ondas cerebrais em seu cérebro. O cérebro ficava muito mais sincronizado com as ondas sincronizadas. E essas pessoas tinham uma percepção diferenciada, ou seja, eram capazes de perceber sutilezas e sentir sutilezas que, para a maior parte das pessoas, passavam completamente despercebidas. Obviamente, descobriu-se que o fato das pessoas terem atenção plena aumenta a sua inteligência, aumenta a sua criatividade, aumenta a condição do seu corpo entrar em estado de bem-estar. Então, naturalmente, as pessoas ficam mais saudáveis, mais focadas, mais produtivas, porque aumenta a sua capacidade de perceber, de concentrar, de memorizar o que as empresas querem. Pessoas mais focadas, com melhor memorização, melhor capacidade de concentração, com nível de bem-estar, têm mais energia, são mais produtivas. Com isso, você consegue ter um melhor domínio sobre o estresse, naturalmente, você consegue lidar melhor com as suas emoções, comunica e se relaciona com as pessoas de uma forma mais madura. Então, os benefícios são incríveis e é por isso que empresas como Google, empresas como SAP, estão investindo forte no desenvolvimento dessa capacidade. E é uma capacidade? Sim, é uma capacidade. A capacidade é você colocar toda a sua atenção plenamente agora, onde você quiser. Você pode colocar toda a sua atenção em sua respiração, você pode colocar toda a sua atenção no seu corpo, nas sensações físicas, você pode colocar toda a sua atenção na leitura de um livro, você pode colocar toda a sua atenção numa ação que você estiver fazendo. Então, a atenção plena é quando você está pleno, 100% atento naquilo que você está fazendo agora. Existem vários experimentos e vários estudos comprovando, vem crescendo demais nos últimos anos os estudos científicos sobre o tema. Tem vários livros, você vai hoje, em qualquer livraria, você vai perceber que tem vários livros sobre o tema, porque realmente essa é a bola da vez. E você pode estar pensando, e como é que eu faço para praticar? Bom, tem um passo a passo. O primeiro ponto importante é o seguinte, o seu corpo tem que ficar relaxado. Então, é muito comum que as indicações sejam você sentar em uma cadeira confortável, colocar a sua coluna ereta, relaxar as suas mãos. Algumas pessoas usam colocar a mão assim sobre o colo, outras pessoas usam colocar sobre os joelhos a mão, conectando o polegar com o indicador. O que importa é o seu corpo ficar com um desenho, uma postura que permite o relaxamento. Corpo relaxado, coração tranquilo. Na medida que você relaxa o seu corpo e harmoniza a sua respiração, os batimentos cardíacos também se harmonizam. Então, cérebro sincronizado, coração sincronizado. Tudo isso em harmonia vai fazer com que a sua mente vá ficando silenciosa. Então, esse é o segredo de Mindfulness, atenção plena. Corpo relaxado, coração tranquilo, mente vazia. A mente vazia, então, fica disponível para que você possa colocar toda a sua atenção naquilo que você está fazendo. Para treinar, existem várias formas. Você pode treinar colocando toda a sua atenção no paladar, por exemplo, comendo alguma coisa e percebendo a textura, o sabor, a temperatura e as sensações que aquilo que você está comendo está dando para o seu corpo. Ao beber um copo d'água, você pode colocar toda a sua atenção em uma música e tentar ouvir sutilezas, os sons, todos os instrumentos que estão sendo utilizados naquela música. Você pode colocar em algo que você vê, por exemplo, um objeto. É muito comum também as pessoas treinarem atenção plena olhando para um ponto. Algumas pessoas imaginam uma chama, como se fosse uma chama de uma vela entre as duas sobrancelhas. Então, você imagina aqui como se fosse uma chaminha ali e mantém toda a sua atenção imaginando isso. Esse é o treino. Assim como você treina correr para correr uma maratona, aqui para você ter atenção plena você tem que praticar colocando toda a sua atenção em um único ponto. Te espero aqui quarta-feira que vem com um novo conteúdo, uma nova técnica, uma nova estratégia para que você possa evoluir e levar a sua vida para um próximo patamar. Até lá. Tchau, tchau.